Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal que você chega noob e sai PTzeiro Vou mostrar uns ataques aqui de CV12 aqui, super top Um CV12 aqui deu PT no CV13 Com a estratégia aqui que você pegar a moral de utilizar, você vai ripar todo mundo Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Eu vou mostrar como eles se executaram Se você gostou de algum aí, só você fazer as tropas e dar umas treinadas Pede desafio no seu clã aí, quando você estiver imitando o desafio, ripando todo mundo Aí você utiliza os ataques Os ataques é bem da hora aí, pode utilizar que você não vai se arrepender não Espero que você goste e que possa te ajudar a imitar bastante Esse PT aqui, nesse CV13, foi um CV12 Aí muitos vão olhar assim e vão falar assim Ah, mas o CV12, o CV13 tá com o muro fraco de CV10 É lamentável Mas cara, se você é CV12, você sabe que é complicado E agora você atacar CV13 não é fácil, velho Aqui, mesmo que o muro não esteja full, cara, mas é complicado demais na PT Mitou Eu achei bem top esse ataque Ele utilizou o AUK mineiros Ele mitou no AUK aqui, eu errei pô E olha só CV5 estrela As TI tudo full O disseminador full As X-Besta full, a Águia full Exatamente Mas falar a verdade aí, muitos aqui ataca e te consegue tirar uma estrela Mas a ideia do ataque dele aqui foi monstra O Kai, esse Uoni aqui imitou, ele manja demais de AUK Entrou com a rainha aqui, ó A rainha pegou toda essa região, velho Aí ele entrou com a barraca e o rei aqui, ó Nessa lateral E entrou com os mineiros direto no centro de vila E petesou Eu achei bem da hora Esse tipo de ataque aqui é aquele esquema Você fazer um AUK Pra você dar um direcionamento pros mineiros Igual ele fez o AUK aqui, ó Entrando com a rainha aqui E ele faz um direcionamento Ele pega isso aqui, ó Pegando isso aqui E a barraca pega aqui, ó Só fica um caminho estreito pros mineiros Entrar Aí fica melhor pra você curar Aqui no centro aqui Ele nem utilizou o poder do guardião Porque como é mineiro Quando o mineiro pega o centro de vila Ele entra dentro da terra E não sofre dano da bombona Já se fosse o AUK Hog Mine Tinha que usar o poder do guardião Pra proteger os rogs Mas como é mineiro Ele utilizou o poder do guardião Que nesse disseminador E o AUK dele imitou Pegou o disseminador Pegou o TI Pegou a águia Então você for utilizar aí É só você fazer um AUK Pra pegar algumas defesas importantes E dar o direcionamento pro bonde Que tem chance aí De você se dar bem Eu vou mostrar aqui Como foi executado Qual foi a ideia aí, ó Quando você for utilizar Aí você já tá Tem uma noção aí De o que deve fazer Você pode ter chance De ir pra atezar Quer dizer, às vezes não É sempre é dar o direcionamento É fazer o AUK Fazer o... Pra pegar algumas defesas importantes E dar o direcionamento pros mineiros Ó, vai afunilar ali, ó Com o Baby Pra não deixar a rainha rodar Vai usar o Super QM aqui, ó Que é mais fácil pra abrir o muro Pra quem não manja muito de AUK De quebra de muro É bom utilizar o Super QM Que é mais fácil Não tem como errar Aqui, ó Quando tem o disseminador O disseminador mesmo A rainha de 75 CV13 Às vezes ela ri pra rainha Aí sempre é bom congelar Igual aquilo congelou E quando for trombar com o herói inimigo Tem que tá na fúria também Igual tinha a heroína aqui, ó Ele utilizou fúria Pra trombar com a heroína Com a heroína Senão ela ri pra rainha Juntando as defesas batendo em a... E a campeã Tem um risco de matar a rainha Ó, aqui ele entrou com o rei E a barraca, ó Olha o AUK dele Tanto que imitou Se tivesse tropa aérea aqui Num castelo Tinha andado merda Porque eu achei que ele ia sonar o castelo No início do AUK dele aqui, ó E ele meteu louco Tinha um monte de arqueiro com bruxa E a barraca mais o rei Vai pegar o castelo, ó Tá vendo que deu direcionamento? Tanto que esse AUK dele imitou O cara é bom no AUK, hein? Pegou um disseminador Pegou Pegou duas TI Ó, tá vendo? Deu direcionamento, ó Deu direcionamento Os mineiros vêm direto pro centro de vila O cara é foda Tá vendo? Não tem como rodar E ter um risco de dar uma estrela Porque Os mineiros vêm direto pro CV Ali não utilizou o poder do guardião Ele vai deixar pra utilizar o poder do guardião Aqui nesse disseminador Porque como eu falei Como é mineiros Quando os mineiros pegam o CV Ele não sofre o dano da bombona Porque os mineiros quando destruir Eles afundam na terra E fica livre de dano Já se você for fazer um AUK Hog Mine Que tiver corredor junto Aí tem que blindar as tropas Usa o poder do guardião Senão a bombona ri pro corredor Aí dá merda Mas olha aí Ptesou, cara Que ataque show Ele tinha um monte de mineiro A barraca ali Os magos da barraca Pegou o castelo Ele afunilou aquela lateral top É o guardião vivo Ele tinha um monte de mineiro Olha o tanto de mineiro vivo Então, cara Pode utilizar aí Mineiros Pra utilizar com AUK Hog Mine Só o AUK Mineiro Tá muito forte Olha aí as tropas Você pegando um Fazendo um AUK Pra dar um direcionamento Pro bond Afunilou a outra lateral Correia e a barraca E joga o bonde pro centro Você tem chance de peter Aí o guardião nem é full Olha aí Pode utilizar, cara Esse ataque é Fortiço O PT do Edson aqui, ó Nesse CV12 aqui Foi muito da hora Com spam De Yeti Com lançador E passou o carro A ideia dele aqui, ó Ele entrou com a rainha aqui, ó Pra rainha pegar isso aqui Utilizou um lançador Um Yeti Pro Yeti pegar aqui, ó Mais um lançador A rainha pegando A rainha veio pra cá Ele utilizou um gole de gelo Nessa torrequeira E usou a barraca aqui, ó Pra poder afunilar Porque se você não afunilar As tropas rodam tudo E dá merda E a barraca aqui, ó Pegou dois Yeti Aí a P.E.K.A. Mais os magos Afunilou aqui, ó Aí eu acho que ele errou O terremoto Porque o terremoto Não abriu Essa fileira aqui, ó Como não abriu Ele utilizou o pulo Eu acho que ele joga O terremoto aqui, ó Nessa linha aqui, ó Bem nessa linha aqui E daria pra abrir Esse muro E abrir aqui, ó Aí ele errou Porque tá vendo aqui, ó Dá a distância, ó Aí jogaria o pulo aqui, ó Mas mesmo assim Ele petezou Mas tem que afunilar, cara Se você não afunilar E se rodar Já era Vou mostrar aqui Como foi a mitagem aqui, ó Mas eu achei bem da hora, ó Oito Yeti E oito lançador E fez um Um cunho alco aqui, ó Pra rainha Pra rainha pegar aqui, ó E vim pra cá Aqui, como não tem condição aqui, ó É de boa Não tem dano pra Chamar as tropas Não! Pra as tropas rodar Um Yeti aqui pra afunilar aqui E um lançador Entrou com a barraca ali, ó E um gole de gelo Já vai pegar essas condições aqui Essas defesas Os magos mais o Peguei a P.E.K.K.A. ali, ó Ó, tá vendo que eu acho que ele errou o terremoto Aí aqui a rainha começou a forçar o muro Ele jogou o pulo E aqui ele teve uma calma Que demorou demais É dropar os Os Yeti, ó Tem que tomar cuidado, cara Se tiver condição aqui Lá de fora assim, ó Se você demorar muito Roda Aqui ele já poderia ter dropado o bonde, ó Não, nada a ver Porque aqui só não rodou Porque não tem condição aqui, ó Se tivesse condição no muro aqui, ó Tinha rodado Ó, vai utilizar o poder top aqui do gordinho, ó Na bombona do CV Olha, e a rainha agora vai pegar aquela TI, ó E as curadoras aqui, ó Curou o Yeti, cara E o Yeti ripou o layout, ó Olha ali Olha, mesmo ele expediçando o pulo ali na entrada, ó O Yeti forçou o muro e petesou Olha aqui Que insano Foi bem da hora O Yeti pegou a TI, ó É muito Muito Yeti aqui, ó Saiu muito Yeti A rainha mais os heróis já tinham sido ripados, ó Mas o O gordião tava vivo, ó E aí petesou, ó Esses Yeti que rodou aqui, ó Vai imitar Vai pegar todas as funções E as curadoras, ó Tá vendo que é bom usar curador, ó Se não tivesse curador aqui Curando os Yeti Esse tinha sido ripado Tinha morrido, ó Mas como as curadoras cura Eles não morrem, ó Agora já era, ó Pegou a A TI Que era o perigoso desse ataque Agora essas outras defesas aqui Já não matam o Yeti, ó Porque os Yeti já pegam, ó Ó, tá vendo? Os Yeti ficam batendo no muro E os Yeti pegam Olha aí, petesou, ó Olha o tanto de Yeti vivo, cara Cara, esse ataque foi muito da hora Olha aí Olha o tanto de Yeti, cara Os Yeti do Do Yeti imita demais, ó Só tinha essa touro arqueira agora Agora já era, ó Passou o carro Guardião vivo ainda, ó Olha o tanto de Yeti que sobrou Lançador Muito da hora Uma ótima estratégia pra você utilizar aí, ó E eu gostei bastante, cara Vou passar a utilizar essa Essa estratégia aqui, ó Porque eu tô uma doença na minha CV12 Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida? Só que eu vou fazer diferente Eu vou fazer um Margin walk E conforme o layout Dá pra fazer um walk também, né É, talvez seja melhor Mas é bem da hora Só ter cuidado aí na hora de utilizar o terremoto Analisa antes Quando você vai jogar Pra não acontecer isso aí, ó Errar o terremoto e E ter risco de dar merda o ataque Então é isso aí, ó Dois ataques aí, ó Show de bola Você pode utilizar aí Que você vai se arrepender, não Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau